Passamos a apresentar Nos Passos de Maria Olá meu irmão, olá minha irmã Estamos aqui em mais um programa Junto de toda a nossa diocese Nos Passos de Maria Para neste momento Resgatarmos um pouco da tradição E da devoção a Nossa Senhora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Estou precisamente, eu sou o Padre Antônio Caroce Parco da Casa da Mãe Aparecida Aqui em Vargem Grande do Sul Estamos aqui na Praça da Casa da Mãe Aparecida No coração de Vargem Grande Por isso a máscara aqui Diante de toda essa pandemia O nosso cuidado aqui na praça E eu estou aqui diante a cruz O cruzeiro da nossa praça Colocado aqui por toda a nossa equipe Dos Cavaleiros de Santana Venho resgatar aqui a devoção ao cruzeiro Nessa época de estiagem seca Meus irmãos Uma devoção muito bonita A Nossa Senhora Que tínhamos aqui em Vargem Grande E com certeza Você já deve ter ouvido falar Ou até participado das novenas pela chuva No fim da década de 80 Década de 90 Isso era muito forte aqui em Vargem Grande Ao qual ao meio dia as pessoas se reuniam aqui Para rezar e pedir a intercessão De Nossa Senhora Pela chuva Nos períodos de seca Nos períodos de estiagem E hoje, meu irmão e minha irmã Eu quero dizer a você Quero pedir licença à família do Padre Luiz Antônio Pena Padre Luiz Antônio Pena Atualmente é parco na Sagrada Família Em Mococa Quero pedir licença para lembrar Da mãe do Padre Luiz Antônio Pena Dona Jandira Que sempre vinha realizar A novena aqui no cruzeiro E trazia as crianças E uma dessas crianças era eu Meu irmão e minha irmã Que vinha aqui com ela Jogar água aqui no cruzeiro E rezar o terço ao meio dia Nós rezávamos a Nossa Senhora É lógico, meus irmãos Que nós sabemos De toda a ciência da meteorologia Que vê aí o clima Se vai chover Se não vai Nos informa Isso é muito importante Mas nós também acreditávamos E acreditamos até hoje Na intercessão de Nossa Senhora Nas bênçãos da mãe de Deus Que olha também pelo clamor do seu povo Pedindo aí ao seu filho Jesus Intercedendo pela chuva Aqui em Vargem Grande Como em São João E Águas da Prata Nesses dias nós vivemos Incêndios, queimadas Focos de queimadas aí pela serra Destruindo a nossa natureza Um tempo muito difícil A estiagem Também ameaça de racionamento de água Aqui na nossa cidade Então por isso que eu venho Falar com você hoje Nos passos de Maria Sobre essa devoção tão rica E tão bonita Que sempre esteve junto Do coração do nosso povo A devoção de rezar A devoção de pedir a intercessão Da mãe de Deus pela chuva E aqui a novena Sempre acontecia Aos pés desta cruz Era ali derramado água E depois a novena aí E sempre, meus irmãos Sempre Durante, no final Ou um pouco depois A chuva vinha nos visitar Aqui na casa da mãe aparecida Nós estamos de maneira online Realizando a novena Em honra à Nossa Senhora das Dores Pedindo a chuva Nós estamos aí rezando E suplicando a Mãe Santíssima Que olhe para nós Para todos os seus filhos Que olhe para que a chuva venha E venha também germinar E restaurar a nossa natureza E trazer aí um ar melhor Trazer aí uma paisagem melhor Eu vou pedir aqui agora, olha Para mostrar para vocês A nossa praça Infelizmente, com a seca É muito triste Mas se Deus quiser com a chuva Meus irmãos Ela voltará A ser aquela praça Tão bonita Que sempre foi Muitas vezes a nossa vida É assim também, meus irmãos E através da oração E através da devoção De Nossa Senhora A água da misericórdia de Deus Que é fonte cristalina Também vem Meu irmão e minha irmã Fazer germinar Na nossa vida A esperança O amor E a fé Vamos rezar, meus irmãos Nesse segundo programa Nos passos de Maria Com toda a devoção A Nossa Senhora Vamos rezar Como a Dona Jandira Pena aqui Rezava e conduzia As novenas A Nossa Senhora Clamando a chuva Como eu e você Com certeza Estamos rezando E pedindo a chuva Hoje também É a nossa oportunidade De suplicar A Nossa Senhora A chuva A sua intercessão E a sua bênção A todos nós E também coloque A sua intenção Você que reza conosco De todos os cantos Da nossa diocese E além da nossa diocese Você que nos acompanha Você que celebra Esse momento De ação de graças Você que celebra Esse momento De devoção A Nossa Senhora Reze conosco Pedindo aí A graça da chuva E nos passos de Maria Nós vamos encontrando Sempre A bondade A misericórdia E a graça Do Cristo Hoje então Aqui Diante do cruzeiro Onde sempre foi lugar De oração A Nossa Senhora Pedindo a chuva Você aí Na sua casa Que já participou De alguma dessas novenas Que já levou água No cruzeiro Aí Perto da sua casa Ou celebrou Rezou o terço Com o pessoal Da sua rua Pedindo a chuva Hoje é dia de nós Rezarmos a Nossa Senhora Suplicar a grande Mãe de Deus E nossa Que ela nos auxilie Nesse tempo de estiagem Nesse tempo triste Com essa seca Tão forte Que nós estamos Vivenciando Aqui na nossa região Principalmente Aqui na nossa região Vargem Grande São João Aguas da Prata Com tantas e tantas Queimadas Nós suplicamos A Nossa Senhora Hoje Por todos aqueles Que trabalharam Contra as chamas No combate ao incêndio Nós suplicamos A todos que tiveram Suas propriedades Destruídas pelo fogo E nós rezamos Pelo germinar E pelo restaurar Da natureza Novamente Com a graça de Deus Através da sua misericórdia Derramando a chuva Sobre todos nós Vamos rezar A Nossa Senhora Pedindo a sua intercessão Vamos rezar A Nossa Senhora Pedindo a sua proteção E pedindo Para que a chuva Venha nos visitar E venha nos lavar Venha nos purificar A chuva da graça E também A chuva do céu Que venha germinar Como o chão Dessa praça aqui Venha germinar Também o nosso coração Muitas vezes O nosso coração Está pior do que Essa praça Mais árido Mas a chuva Da misericórdia Infinita do Senhor Vai acontecer No nosso coração O que acontece Aqui na nossa praça O que vai acontecer Aqui A chuva vai cair E o verde Voltará Com tudo As flores E a beleza Da natureza Do mesmo jeito Que quando a graça Do Senhor Pelas mãos De nossa mãe Cai em nosso coração O germinar Da esperança Do amor E da caridade Ele é sempre Profundo Fecundo E transformador Que Nossa Senhora Nos ajude A enfrentar Essas dificuldades De cada dia Que Nossa Senhora Nos ajude A superar Essa pandemia E que nos passos De Maria Eu e você Possamos sempre Nos encontrarmos Com Jesus E com a fonte De água cristalina Que jorra Do seu peito Rezemos a Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Das dores Rogai por nós Mãe de amor Mãe de esperança Interceda por todos nós Teus filhos Para que as chuvas Da bondade E da misericórdia Do Senhor Venha visitar Caia sobre a terra E germine a vida Novamente O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Por intercessão Da mãe das dores Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Nos passos de Maria Nos encontramos Com Jesus Fiquem com Deus E com as bênçãos Da Senhora das dores Nos passos de Maria Por isso eu canto contigo Maria O Poço O Poço Obrigado.